Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde o nosso objetivo é nos tornarmos um youtuber barra streamer famoso. Exatamente, como vocês podem ver aqui do lado, eu tenho zero de dinheiro e zero de seguidores. E o nosso objetivo é chegar a pelo menos 10 mil seguidores nesse vídeo. Eu estou aqui no armazenamento e nós já começamos como? Comprando um PC ruim, mas que dá pra começar aqui, né? E aqui ó, a gente pode vir aqui no PC e fazer a nossa transmissão, que é basicamente fazer, passar o mouse aqui na tela, né gente? Bom, daí a gente pode ficar fazendo aqui ó, nesse quadrinho, como se a gente estivesse gravando mesmo. Mas bom, já coloquei um amigo sem querer ali, gente, que eles vão ajudar a gente a fazer aqui os nossos vídeos pra gente ficar famoso. E eu já tô com 9 seguidores, 12. Ó, a gente já tá aumentando, então bora lá. Voltei, gente, depois de um tempo eu consegui... E peraí que eu tenho que acordar alguém aqui que não tá trabalhando. Gente, eu ganhei 5 mil dinheiro, é só você vir em códigos e colocar ou release ou joinhead. Vai tá na descrição do jogo, gente, é só colocar aqui, enviar. E agora eu tenho 5 mil de dinheirinhos, então eu já posso comprar mais coisas. Bom, vou colocar mais um amigo aqui, trabalhar pra mim. E aqui a gente pode melhorar, por exemplo, os funcionários podem começar a terminar mais rápido, ganhar mais dinheiro a cada live e por aí vai. Mas vamos colocar aqui o manager, que é um gerente pra ficar acordando eles, porque esse povo só dorme aqui. E um moderador de chat, né, pra não ter o povo comentando coisas nos nossos lives, nos nossos vídeos. E aqui, gente, estou com 4 mil, dá pra comprar mais coisa. Dá pra comprar mais um moderador, gente, porque queremos aqui segurança. E eu vou colocar mais amigos aqui, porque quanto mais amigos a gente estiver trabalhando, melhor vai ficar nas nossas lives. O que mais? Comprar loja de patrocinadores. O que é isso? Ah, tá. Aqui, gente, a gente pode colocar uma tela. E pelo visto vai vir uns patrocinadores aqui pra patrocinar o nosso canal. Ai, gente, eu amei isso aqui. Bom, eu vou colocar só mais uma aqui, porque eu quero focar em colocar amigos aqui pra ajudar a gente. Será que são amigos de verdade? Não, são robôs do jogo. Eu jurei que ia ser, tipo, amigos do Roblox, mas não. O que é isso? Anunciante? O que é isso, gente? Tá. Esse aqui é o David? O David, gente, meu amigo, ele vai cuidar aqui dos anunciantes. Ok. Bom, já temos bastante gente trabalhando aqui pra gente. Eu tô com o quê? Eu tô com 300 seguidores? Como assim? Gente, eu vou dar um up aqui nesses negócios, na velocidade do Wi-Fi, na qualidade e na chance de doação. Deu bom. O que é a próxima coisa? A gente já pode expandir aqui o nosso estúdio. Gente, é muito satisfatório ficar aqui, ó, gravando vídeo, passando mouse nesse negocinho. Juro, é muito legal. Agora, eu acho que eu já vou expandir, porque eu já tenho bastante dinheiro ali daquele código. Então, bora lá. Temos aqui que comprar a segunda da 15 mil, minha nossa. Tá, mais garagem. Ah, aqui, ó. Contrate alguém. Aqui, mais amigos, gente. Mais amigos pra trabalhar pra gente. Vamos ver que eu quero bater a meta de 10 mil seguidores nesse vídeo, gente. Eu não vou me cansar até a gente conseguir. Bom, aqui eu precisava de um gerente, porque senão eles vão dormir e eu não vou ver. O que é isso? Contratar mod de bate-papo. Ah, esse aqui é de graça, pelo menos. Tá, eu preciso de 4 mil dinheiros aqui. Nossa, tá tudo caro agora, gente. Do nada ficou tudo caro. Tem uma prateleira aqui, vou comprar a prateleira. Galera, deixa eu ver se eu posso farmar aqui, porque às vezes atualizar aqui os dinheiros, que quanto mais eu upar... Nossa, gente, a palavra tá sumindo da minha boca. É upar. Melhor fica, né? Deixa eu ver se eu consigo comprar mais. Ó, tá vendo que já tá melhorando ali? E eu vou comprar esse aqui. E vou comprar mais um também. Ok. Deixar todos no 800. Beleza. Agora, gente, deixa eu ver o que tem mais pra cá. Nossa, a próxima tela aqui custa mil. Que caro. Bom, eu vou farmar um pouquinho aqui e eu já volto com vocês pra gente comprar mais coisa e expandir o nosso negócio. Estamos com quase 2 mil seguidores já na nossa empresa, no nosso canal. Meu Deus, bora lá, galera. Bora lá, gente, que eu já juntei aqui um pouquinho mais de dinheiro. Eu comprei o negócio que ele dá dinheiro duas vezes por 5 minutos, então eu acho que vai acelerar um pouco aqui do processo. Bom, bora lá, agora vamos contratar aqui um gerente pra esse pessoal aqui não ficar dormindo. Cara, já posso comprar mais um amigo aqui, trabalhar. O que é isso? O engraçado, SUS. Custa zero. Ok. Tá, custa zero. O que é isso? Amogos? Tem que ter uma pedra aqui, gente. O que tá acontecendo? Ok, temos 3 pedras agora aqui na nossa empresa. Isso aqui já virou uma empresa, né? Era pra ser um canal, agora já é uma empresa, gente. Meu Deus, ok. Nossa, meu dinheiro tá subindo muito rápido. Ok, acho que aquele negócio vale a pena. O que é que vocês aqui tão dormindo, hein? O que é que vocês tão dormindo? É, tá todo mundo dormindo. O gerente também não tá fazendo nada, né? Porque o povo tá tudo dormindo aqui, galera. Tá, vamos lá. Vamos comprar... Eita, o servidor caiu. Servidor caiu, galera. Nós estamos com 9 mil seguidores. Ah! Gente, falta pouco. Falta muito pouco. Calma aí, eu tô nervosa. Já vamos até a meta. É mentira. Imagina se a gente chega nos 100 mil seguidores nesse vídeo, gente. Tá, acho que aqui a gente compra mais espaço. Ok. 10 mil! Batemos nessas metas! Nossa primeira meta foi batida, galera. Meu Deus! Ok, vou contratar mais um amigo aqui, galera. E mais um amigo, mais um amigo, mais um amigo. Deu boa. Todo mundo trabalhando pra mim. Mais um amigo. Gente, o que é isso? Tem um hamster aqui na parede? Como assim, mano? Olha o Caô aqui. O Caô virou streamer também, galera. Ah, vamos colocar um manager, porque todo mundo tá cansado. Ah, eu também comprei um negócio, galera. Que o pessoal trabalha mais rápido. Acho que é isso que tá rendendo dinheiro aqui, né? Porque tá subindo muito rápido. Gente, meu Deus, tem uns quadros aqui. Tem um cachorro. Gente, o que é que deu? Que o... O manager aqui não tá trabalhando, o gerente. Oxi! Tá, vamos ver. A gente já pode comprar mais coisas. Comprar mais um gerente. O que é esse? Esse aqui, todo seu trabalho protegido por direitos autorais foi cuidar... Ah, uma pessoa pra cuidar dos direitos autorais. Nossa, o tamanho da pilha de papel, gente. Esse aqui, o coitado, trabalha, hein? Contratar anunciante. Mais anunciante. Meu Deus, caiu de novo o servidor. Gente, o servidor caindo toda hora. Mas vamos lá, quem ia arrumar tinha que ter... O gerente tinha que me ajudar nisso. Mas tudo bem. Vamos ver o que mais que a gente pode comprar. Moderador de chat. Alugar o escritório. Interessante. A gente pode cavar pro porão. Eu vou alugar esse escritório, gente. Ó, renovar espaço de escritório. Gente, que chique. Mas antes de a gente ir pra essa parte, eu quero ver o segundo andar aqui, ó. Que a gente pode comprar. Gente, eu tô muito rica. E eu tô com 57 cajas. Como assim? Galera, a gente vai rumo aos 100 mil. Daqui a pouco a gente tá num milhão. Ok. Ai, ok. Que bonitinho os quadrinhos, gente. Ok. Vou comprar varanda. Vou comprar tudo, gente. Já que estamos aqui, né? A árvore... Nossa, esse aqui tá caro, hein? Será que eu compro, galera? Escritor de documentos. Eu não sei o que que é isso. O que que ele faz? Eu não sei o que que ele faz. Ai, gente. Vem até uma geladeira de brinde aqui. Mas ok. Comprar, montar de PC. Ai, esse aqui eu não consigo ainda. Não comprar. Você será desapontado. Eu vou comprar, só que tem PC eu vou comprar. Ah, legal. Era uma árvore. E o servidor caiu de novo, galera. Ai, meu Deus. Calma que eu tenho que coisar. Senão, o povo não vai conseguir trabalhar, né? Porque o servidor não funciona, o PC não funciona. Gente, meu Deus. Ok. Deu boa. Vamos voltar pra cima pra terminar de comprar as coisas. Que eu quero ver o que tem naquele porão, hein, galera. Vontade de PC. Será que eu compro? Acho que é uma das únicas coisas que tem aqui, né? Que isso, mano? Mentira que eles vão começar a fazer PC. Gente. A gente tinha um sonho. A gente bateu 100k. Eu nem vi que a gente bateu 100k. Como assim, galera? Ok. Ah, e tem que contratar um manager daqui a pouco, senão eles dormem. Gente, começamos abrindo um canal aqui e agora já estamos com uma fábrica de PC. Você tem noção disso? Minha nossa. Dá pra expandir mais. Ok. Deixa eu ver o que tem nessa varanda aqui. Expandir varanda. Por que não? Exatamente. Galera. Ah, aqui a gente tem um lugarzinho que a gente tem acesso. Meu Deus. Rumo a um milhão. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou voltar lá pra baixo porque o servidor caiu, então, né? Gente, que susto. O que é isso? Tem um menino invadindo aqui? Ó, ele tá querendo roubar minhas ideias, hein? Gente, peraí que eu tenho que arrumar. Tá. Deixa eu ver aqui. Cadê o porão? Aqui o porão, gente. O que será que esse porão tem nesse porão? Tá. Vou comprar isso aqui também. Ah, era um enfeitezinho na parede. Gente, dá pra contratar mais coisas aqui. Ah, eu posso vender roupa. É isso? Nossa, gente. Gente, agora nós vamos vender nossos próprios produtos. Inclusive, a loja aqui do canal do meu canal do Teja Banda tá aí embaixo na descrição. Caso vocês não conheçam, tem várias roupichas lá, hein? Tá, vamos lá contratar um empacotador. O que mais? Um fabricante. Ok. Um manager. Um gerente. O que mais? Contratar pacote. Tantas encomendas. Gente, é muita encomenda. A gente tá fazendo muito sucesso aqui. Estamos com quase 200k. Tá, antes de expandir os negócios, vamos voltar lá porque o servidor caiu de novo, gente. Não é possível. Não sei, esse servidor caiu toda hora, galera. Deixa eu coisar aqui. Aqui, eu vi que dá pra eu comprar mais uma tela, né? Vamos comprar mais uma. E dá pra expandir a salária. O que tem mais aqui? Acho que é mais tela. Acho que quanto mais eu for pra lá, mais telas vão ter, né? Gente, onde é que o povo vai? Ah, é um lugar invisível. Ok, é um lugar invisível. Eles vão pra lugar nenhum. Nossa, gente. Nossa empresa já tá aqui, ó. Top dos tops. Tá, eu quero vir pra esse canto aqui que eu tô muito curiosa pra saber o que é esse escritório. Tá, eu posso colocar mais amigo trabalhar aqui pra mim. Gente, eu tô muito rica nesse jogo. Ok, eles estão trabalhando aqui no escritório. Ah, aqui é mais streamer, gente. É mais pessoas que vão ajudar nos nossos vídeos. Mais ideias, literalmente. Tá, esse aqui vai ser o cara das ideias dos vídeos. E a gente pode comprar mais escritório. Gente do céu, dá pra contatar um editor. Eu quero um editor. Cadê o editor? Ah, tá ali o editor. Contatei um editor, galera. Minha nossa, o servidor caiu de novo. O servidor, acho que, não tá aguentando esse tanto de pessoas trabalhando aqui pra mim, não. Vamos lá. Gente do céu. Tenho que comprar mais uns 10 mil servidor. Porque o tanto de gente que tem aqui... Deixa eu ver. Aqui embaixo eu já terminei. Aqui dá pra expandir negócio. Gente, só que é infinito isso aqui. Cada vez mais eu tô expandindo os negócios. E não acaba mais. Meu Deus, socorro. Mais pacote, mais menage, mais produtos. Meu Deus, imagina isso aqui na vida real. Será que tem um final isso aqui? Tá, vamos deixar o povo trabalhando aqui nos negócios das... Dos produtos. Gente, eu tô com 300k já. Quase nos 400. Já vai dar 400. Vamos lá que eu quero colocar mais coisas que eu quero chegar no milhão. O que que era esse aqui? Contatar reparador de equipamentos. Ah, vai ter alguém pra arrumar os nossos equipamentos. No vários escritórios. Aqui ficou de graça. Ah, aqui vai ter mais um negocinho. Ah, acho que quando chega no final, vai vir mais negocinhos desses. Mais pedras. Ok, temos mais pedras. Já vou comprar esse aqui, gente, pra terminar essa área. Acho que essa área aqui do escritório a gente já zerou. E vamos lá ligar o servidor de novo. Bom, acho que só falta o quê? Terminar a parte lá de cima. E aquela ali debaixo das roupas, né, gente? Dos produtos. E acho que daí eu já vou zerar o jogo, gente. Não sei. Aqui, ó. Esse jogo a gente tem que provar pra nossa mãe que ela estava errada. Porque, assim, tem uma historinha antes do jogo e tudo mais. Mas eu acho que eu não vou juntar 10 bilhões de dinheiro aqui, não. Eu só quero terminar a minha empresa. Deixa eu voltar pra cima que eu acho que faltou alguma coisa pra eu comprar, se eu não me engano. Ou era mais espaço. Ah, era mais espaço? Meu Deus, gente. Dá pra colocar uns negócios de armazenamento. Mas tô com um milhão. Tô com um milhão de dinheiro, né? De inscritos ainda não aqui nesse canal do jogo. Meu Deus do céu. Viador de PC. A gente tem pessoas criando PCs aqui pra gente. Meu Deus, gente. Vamos lá que estamos rumo a um milhão. A minha meta era 10 mil e nós estamos rumo a um milhão já. Tá indo rápido aqui o negócio. Comprar especialista em streaming. Ok, especialista é o Shrek. E tá tudo bem. Meu Deus, gente. Vamos colocar aqui. Boa. Mas tem até analista aqui, galera. E dá pra expandir mais. Só que acabou meu dinheiro. Acabou meu dinheiro, galera. Vou voltar lá pra baixo. Porque o negócio bugou de novo. O negócio caiu. Esqueci o nome. Gente, esqueci o nome do negócio. Mas caiu aqui. Ah, o servidor. Isso. Pra baixo faltou só mais uma área, né, galera? Mas eu tô mais curiosa com aquela parte ali de cima pra zerar. Do que a parte lá de baixo. Lá é a dos produtos. Aqui é a de criação de PC. Vamos comprar aqui. Nossa, tem mais ali? O que é aquilo que eu não vi? Pandirária. Minha, nossa senhora. O que é isso? Ganha dinheiro automaticamente pra você? Interessante. Ah, tá. Eu já tenho dois desse. Nossa, gente. Eu tô um negócio aqui muito caro já. Nesse jogo. Meu Deus do céu. Ok. Nós tínhamos zero seguidores e zero de dinheiro. Agora nós estamos aqui comprando coisas de 350k. Muito legal. Só falta mais uma mesa. Equipamento de negociação. De ações. Meu Deus, gente. Que isso? Tá. É 450k. Eu vou esperar porque o dinheiro tá subindo ali bem rápido. E já deu. Boa. Ah, só faltou o comerciante. O comerciante é mais 500k. Como assim, galera? Gente. Tá. Vamos lá. Ligar o servidor de novo que caiu pela décima vez nesse vídeo. E vamos lá. Falta 200k pra gente chegar em 1 milhão. Meu Deus, só tá muito pouco, galera. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Já no jogo. Imagina na vida real que estamos como aos 3 milhões. Então se você quer ver, se você ainda não é inscrito. Tá. Pra cá tá tudo ok. Vou voltar lá em cima. Gente, lá em cima os negócios tá ficando muito caro. Muito caro mesmo. Eu não sei se eu compro aquele ali. Eu não sei se eu compro pra cá. Porque essa empresa tá gigante. Mas acho que aqui acabou ou não? Reunião de mesas. Que isso? Meu Deus. Gente, eu quero ver muito o que é aquilo. Só deixa eu comprar aqui. O que é isso? Contratar pessoa rica. Gente, eu tenho uma sala com dinheiro. Eu tenho simplesmente uma sala com muito dinheiro. E pessoas ricas me doando dinheiro. É isso mesmo. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, não vou comprar isso aqui. Olha isso aqui, eu tô indo de dinheiro. Gente, eu acho que o nosso negócio deu certo. Falta pouquinho pra um milhão. Falta muito pouquinho pra um milhão. Galera, meu Deus do céu. Vamos voltar pro baixo. Acho que só vai dar tempo de eu ligar o servidor. E a gente já chega a um milhão de seguidores. Pra gente zerar o jogo. Não vamos zerar tudo, né? Porque é muita coisa que tem que comprar. Vamos lá, gente. 94, 99. Um milhão. Aê, gente. Nossa. Olha o tamanho dessa empresa. Olha aqui de fora que bonito que ficou, galera. Meu Deus. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Dá para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.